Farinha coca, meu pirão primei Farinha coca, meu pirão primei Este é o velho ditado, do tempo do castiguei Este é o velho ditado, do tempo do castiguei E a Chica se dizia, na hora de preparar Pro pirão ficar gostoso, tem que saber temperar Eu falei pra você, se a farinha é pouca, meu pirão primei Farinha coca, meu pirão primei Este é o velho ditado, do tempo do castiguei Este é o velho ditado, do tempo do castiguei Olha que o pirão daqui a Chica, todos queriam comer Porque era preparado, no azeite de temper Tô dizendo a você, se a farinha é pouca O meu pirão primei Farinha coca, meu pirão primei Este é o velho ditado, do tempo do castiguei Este é o velho ditado, do tempo do castiguei Este é o velho ditado, do tempo do castiguei Este é o velho ditado, do tempo do castiguei E mais farinha coca, meu pirão primei Farinha coca, meu pirão primei Olha que este é o velho ditado, do tempo do castiguei Este é o velho ditado, do tempo do castiguei Este é o velho ditado, do tempo do castiguei O velho ditado, do tempo do castiguei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.